A partir de agora, esqueça tudo o que você já viu Você vai repetir uma sequência diferente de todas Aceita bem os termos, os sucessos e os lançamentos da sequência malvada A partir de agora, esqueça tudo o que você já viu A partir de agora, esqueça tudo o que você já viu A cada pedra, uma emoção diferente A partir de agora, esqueça tudo o que você já viu